Música Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Música Oi galera, eu gostaria de falar sobre o final dos tempos, exatamente. A Bíblia já alertava sobre esse final dos tempos, e estamos chegando nele, reta final, ou seja, Jesus está voltando. Finalmente o nosso Messias está de volta, estará de volta, e aí acontecerá grandes coisas. A primeira que eu queria falar aqui é que existem duas igrejas, duas. Como assim? Existe a igreja que é a noiva de Cristo, aquela a quem ele vem buscar. São os escolhidos de Deus, são as pessoas que serão salvas no final dos tempos. Existe uma outra igreja, que é dita ou relatada na Bíblia como a grande prostituta. Essa igreja, ela é responsável pela idolatria, pelo engano, ela é que vai conduzir ou introduzir o espírito do anticristo no meio do povo de Deus. Fazendo com que alguns até se percam no meio do caminho. É por isso que Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. Deus também fala que haveriam catástrofes naturais. Deus fala que justamente uma terça parte da humanidade morreria. Essa é a soltura, digamos, dos cavaleiros do apocalipse. Os cavaleiros do apocalipse trariam fome, doenças, catástrofes, guerras. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. O que seria essa grande prostituta? Que é dela que eu queria falar no vídeo. A grande prostituta, na verdade, é uma igreja. Uma igreja evangélica. Na verdade, é o movimento neopentecostal. Porque esse movimento neopentecostal, ele distorce a Bíblia completamente. E aí você vê o que? Pastores famosos, pastores que são coaches, que falam apenas o que nós queremos ouvir, mas não pregam o evangelho. Essa grande prostituta será responsável por levar muita gente ao inferno. E eu vim fazer o vídeo para alertar você. Que se você frequenta uma igreja dessas do movimento reteté, que prega prosperidade, que tem um pastor coach, e essas preseparas todas, pula fora. Porque não é uma igreja só. São várias que compõem a grande prostituta. Você pode fazer parte da fila dos que irão para o inferno. E como eu quero que você espere a volta de Cristo, sendo uma pessoa que será salva, e que você fará parte da noiva de Cristo, decidi fazer o vídeo para abrir o olho de vocês. Uma coisa que eu quero que você entenda. A noiva de Cristo é uma igreja, porém bíblica, onde prega a palavra, onde a cruz é o principal, e onde o evangelho é pregado com seriedade. Por isso, abre teu olho. O fim dos tempos está próximo. Beijo do Tio Fera. Fui.